Depois, inclusive, muitas pessoas vão mandar mensagem pra vocês, vão assistir, vão curtir o material. Isso é muito bacana. E como fica aqui, né? E, claro, você que tá aí do outro lado, deixa aquele joinha pra gente, dá uma compartilhada no grupo da família. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, aquela coisa arada toda aí. Dá uma ajuda pra gente divulgar o material. Eu sempre digo, a gente é divulgar. Monetizar não é o problema, porque o canal já é monetizado. Então, o monetizar é detalhe. O mais importante pra nós é o divulgar. A divulgação. Porque a ideia do canal realmente sempre foi colocar conteúdo de áudio e visual pro pessoal saber. Eu faço muito vídeo e gosto dessa parte. Acho que isso é legal. Por sinal, como é que vocês se preparam, assim, nessa questão? Vocês fazem cursos, vocês participam de eventos. Como é que vocês se preparam nesse quesito pra fotografia? estudos, vamos dizer assim, estudos na área de fotografia. Eu sei que, direcionado, muitas vezes não tem tanto. A gente acaba pegando um pouco aqui. Nós do vídeo sofremos muito, porque o pessoal esquece muito de material pro vídeo e fica na foto. Então, muitas vezes a gente tem que participar de congresso de foto pra pescar alguma coisa de foto. Tipo, tendências e tudo mais. Tendências da foto pra gente jogar pro vídeo. É. Isso que eu ia comentar, até, Carlos. Porque, assim, você, como a gente, que você sabe que a fotografia e a filmagem é um mundo infinito. Você nunca vai chegar no patamar em ter a oportunidade de dizer assim, ó, já aprendi tudo, já sei tudo. Porque todo dia tá se reinventando a parte de filme, de foto, né? Então, é uma constância, assim, né? Principalmente na questão de tendência. Cores, principalmente, né? A gente busca um pouquinho sempre as tendências de fora, né? Então, a gente tenta se antecipar um pouquinho no que vai vir ainda pro Brasil. Principalmente em questão de cores, composição. Então, a gente sempre tá em constância de estudos, né? A parte de equipamento em si é sempre que a gente faz um backup de equipamento, né? Ah, câmera X, equipamento tal. Evolui um pouco. Realizamos ali um backup, um upgrade ali, alguma coisa assim. Aí estuda. A parte de equipamento, a parte técnica, não muito. É mais a questão de tendência mesmo, né? E você indica a questão de troca de equipamento de tempos em tempos, alguma coisa assim? Ou você acha que... Tem, né? É igual um carrinho, né, Carlos? A gente tava comentando aí, né? Sim. Eu acho que faz a diferença, né? Sim, né? A gente sabe que um bom equipamento não faz uma fotografia sozinho, né? Mas ajuda. Mas ajuda. Se eu tiver uma boa bola de futebol, uma bola da Nike, te garante que você vai fazer belos gols? Não. Não, né? Mas uma bola ajuda, uma boa chuteira ajuda. Então, é uma união das duas coisas, né? Então, é importante, né? Esse upgrade aí, a gente sempre tá atualizado, né? Tchau, tchau, tchau.